Caraca, família. Mano, os caras tão saqueando, tem um cara morto ali, é isso? Oi! Já deu saudade? Já deu! Tudo bom? Valeu, viu? Tchau! Tchau! Obrigada! Tinha que voltar por alguma coisa. Por alguma coisa. Tchau, até depois. E aí, família? Como é que vocês estão? Bom, vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhosos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, família. E como vocês podem ver, a gente só voltou ali na avó, que a gente esqueceu a macra e o que mais? Os óculos. Você sempre, né? Esqueceu dois óculos e uma máscara. É, se eu necessitasse do óculos pra enxergar, eu já nem conseguia voltar, né? Ah, vamos por aqui, já que tem um carro aqui. Então, ó, o que que acontece, família? O vídeo de hoje vai ser um vídeo maravilhoso, um vídeo incrível, um vídeo impecável, um vídeo original. Que vai ser o quê? Eu tô levando o melhor amigo do Biel ao encontro do Biel. Basicamente isso. E quem que é o melhor amigo do Biel, Letícia Carolina? Fala pra nós. É o Gian, né? É o Gian, fora o Gian. Que o Gian já tá com ele, né? É o Gian, fora o Gian. O Gian já tá com ele, já. Não tem, é só o Gian mesmo. Só o Gian mesmo? Não tem amigos? Só o Gian. É que o Biel não tem muito amigo. É, o Biel é assim mesmo. É uma pessoa de poucos amigos? Ele é. Porque ele é uma pessoa, tipo assim, incrível. Ó lá, ó. Ah, meu Deus. Ah, ah, ah. Senhor. Ó, tá top a chaveira, hein, pai? Você é seu pão espelho? Top, top, top. Então, aí ó. O cara, a pessoa quer brigar com ele, né? Enfim, vamos voltar ao assunto. Cara, isso é muito engraçado. Por quê? Fazer vídeo, tipo, quase brigando com a pessoa. E elogiar o carro depois? E ele começa a elogiar. Da hora. Você quebra a pessoa. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Gostei dessa ideia aí, mas não vou fazer. Porque vai que a pessoa me bate, eu tenho medo. Então, o que que é? Eu mando ela entrar na come. Entra na come, mentira. Então, o que que acontece, ó. Hoje nós vamos levar... Nós temos que ir pra Camboriú pra começar, né? Elixir, Carolina. Temos. Temos que ir pra Camboriú, porque lá... E eu vou ser uma galera, né? Eu vou ser. E é porque é Kombi, né? Kombi é foda. Ó o Fusca pra vender aí, ó. Top, hein, pai? Top. Eu vou cumprimento a todo mundo, porque hoje eu tô simpático. E o que que acontece? Quando eu cheguei buzinando ali, o vizinho hoje chegou de madrugada e começou a fazer muito barulho. E daí a Tiana falou assim, vamos se vingar? Aí eu falei, ah, Jesus não ensinou isso aí, né? Jesus falou pra amar o próximo, né? Independente do que ele faz pra você. Menos quando faz barulho de madrugada. Menos quando faz barulho de madrugada. Acho que isso até Jesus saia. Eu acho que Jesus buzinaria. Eu acho também. Ele pegaria a carrocinha ali e buzinaria. Jesus é justo. Eu também acho. Jesus é justo e ele é bonito. Então é isso. Então, mas o que que acontece? O foco do vídeo é, tô levando o melhor amigo do Biel ao encontro do Biel de surpresa. De surpresa pro Biel. Exatamente. E quem que é o melhor amigo do Biel? Hein? Hein? Já! Lagartão! Aê, lagartão! Você se escondeu, pai? E aí, meu amigo? Oi, gente. Tudo bem? Tá animado? Tá animado? Ai, eu tô numa animação, sabe? Meu Deus, olha. É, meu. Você acordou que hora? Acordei, e os gritos e buzinas, exatamente 7 horas da madrugada. 7 horas da manhã? Meu Deus. E daí, mas assim, você foi dormir cedo? Fala pra nós. Fui dormir cedo. Cedo? Cedo. 3 horas. 6 horas, que bacana. 3 cedo pra quê? Pra ir pro exército. Pra ir pro exército. Então, o que que acontece, meu lagartão? Hoje nós estamos te levando de surpresa pro Biel, né? Exatamente. Porque o Biel, ele é seu melhor amigo, né? Muito pertinho. Cuidado que vocês têm coisa embaixo, hein? Algumas coisas. No meu notebook. Vidro, hein? Vidro. Aqui, ó. Ah, mas não vai pegar. Então, aí nós estamos levando, família, o lagartão em contra do Biel. Para fazer uma surpresa, né? Só isso. Só isso. Aí vamos ver a reação do Biel quando a gente chegar lá. Enquanto a gente não chega lá, eu vou mostrar pra vocês quem que vai com nós. Porque tem uma galera que vai com nós, né? Tem uma galera, Pia. Tem uma galera. Vai cheia essa comba aí. Não vai dar. Eu sei que eu ia dormir aqui, velho. Sério? Não vai dar, Pia. Aproveita pra dormir agora que a gente não pega o pessoal. Mais ou menos quanto tempo, assim? 5 minutos. 10 minutos. Ah, não. Então dá tempo de descansar bem. Ainda, graças a Deus. Então, beleza, então. Então, família, o vídeo de hoje vai ser esse aqui, mano. Você gostou da ideia desse vídeo? Vamos ver a reação do Biel se ele vai gostar, se ele não vai gostar. Deixa muito like que foi. Imagina, ele odeia, assim, falar. Não tem jeito de descansar o lagartão, mano. Ah, mas eu acho que ele não vai... É, conhecendo o Biel, eu acho que é bem possível. Você acha? Oh, mano. Tamo junto. É só isso que ele vai falar? Relaxa. É? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Se ele vai gostar ou se ele não vai gostar. Vou mandar o hotel. Então, família, já vai deixando muito like nesse vídeo se você gostou da ideia. Finalmente, estamos indo para Camboriú e levando uma encomenda surpresa para o Biel, família. Então, vai deixando muito like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Segue nós no Instagram. Meu Instagram está aqui na tela. O Instagram de todo mundo que está aqui comigo está aqui na descrição. E vamos para essa viagem maravilhosa, família. Então, acompanha nós até o final. E tamo junto. E se inscreve no canal do Michelin, né? Michelinzinho top, né? Oitavo dele, né? Rebentou o ano, gente. Oi? Subaram ele. Rebentaram ele, né? Olá, meu Deus. Olá, família. Não sei se deu para ver na câmera, família. A gente está aqui no trânsito já. Faz sete horas e meia que a gente está aqui no trânsito já. A gente saiu de Curitiba às seis da manhã. Agora são meio-dia do outro dia já. Né, Letícia? Já capotei. Vocês estão cansados, hein, família? Exato. Ah, eu estou sossegado, velho. Olha, família, vocês podem ver que o lagartão está aqui. Olha, mãe, o lagartão está indo sem o Biel saber, sabia? É verdade? É verdade. Eu só perguntei para você se ele podia ir. E eu estou levando ele para o Biel de presente. Eu acho que o Biel vai me tratar mal. Estou falando... Você acha? Eu estou pensando em fazer um laço no lagartão. Eu estou pensando em fazer um laço em você. Você é que a gente acha uma caixa para pôr você dentro? Ah, eu caibo. Você caiba, né? Eu caibo. Então, o que vocês acham de fazer isso? E, vó, o que você está achando de tudo isso? Estou gostando. O que você achou do carro ali da Siderope? Pois é, eu fiquei feliz. Quem que ele conhecia mesmo? Tia Dirce. A Dirce, né? A Luísa. Todo mundo. O bar da Tia Dirce. O bar da Tia Dirce, todo mundo? Todo mundo. Entendi, entendi, entendi. Ó, família. Estamos aqui no trânsito aqui, ó. Faz... Sem mentira. Acho mais de uma hora já, né, família? Já, mais? Já de uma hora já. Mais umas 10h40, acho. Nossa, família. Nós estamos aqui, ó. Agora são... Agora são meio de 11h. A gente está desde 2010 aqui, entendeu? Mentira. Faz bastante tempo mesmo que nós estamos aqui. Já conversamos com os caminhoneiros. Os caminhoneiros falaram que tem acidente para frente. Estamos aqui. Estamos aqui no rolê pesado, entendeu? Está tudo parado aqui. Faz muito tempo já. Falaram que tem acidente. Um dos caminhoneiros falaram. E é isso aí, família. Estamos continuando o viagem aqui. E assim que a gente conseguir mais parar ou alguma novidade, a gente volta com vocês. Se eu conseguir ver o acidente ali, eu mostro para vocês também, beleza? Aí, família, acho que estamos chegando aqui perto do acidente, parece. Nossa, foi feio o negócio, hein? Caraca, família. Mano, os caras estão saqueando. Tem um cara morto ali, é isso? Parece que tem um cara morto ali e os caras estão saqueando. Parece. Parece que tem um cadáver ali. E os caras estão saqueando em volta, cara. Os caras, mano, os caras... Meu Deus, olha os caras, mano. Não tem vergonha na cara, cara. O caminhão aí, olha. E os caras saqueando, velho. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso, cara. Mano, olha como é que é essa sociedade. O cara morto no... Mano, o cara morto ali... Meu Deus, cara. O cara morto ali embaixo do papel alumínio ali e os caras saqueando. Meu Deus, cara. Deu pra ver a cabeça dele? Eu não vi a cara dele. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Olha os caras, mano. Os caras saqueando ainda. Meu Deus, como que pode um negócio desse, cara? Agora consegui mandar, ó, finalmente. Mais um acidente grave ali. Mas é isso. Estamos juntos aí. Continua a viagem. Nós estamos meio mal ainda, tá ligado? Pro negócio que vocês viram ali. Eu não sei se deu pra gravar direito. Mas é porque eu até fiquei meio até chocado. Nem lembrei da câmera. É complicado. É complicado, piada. Nossa senhora. O cara tava ali... Exuado de gravar. Faleceu, tá ligado? Tipo, pensei até em pôr a câmera pra fora. Quando eu vi que ele tava morto, eu choquei, piada. Entrei em choque. Parei, parei, assim. Mas enfim, família. Minha avó tá viajando com nós. Vocês viram aí. E a gente agora tá em busca do que, Lagartão? Em busca do degrau. Degrau. Dregal. Pra ela subir na Kombi, porque a Kombi é muito alta. E ela é muito... E ela é tipo... E ela é muito baixinha. E já é senhorinha também, né? É. E as articulações esticadas igual nós. Exatamente. Não é desenrolado os guris, né? Não é os guris. E ela tá com o joelho ruim ainda. Daí a gente precisa de um degrauzinho pra ela poder subir na Kombi. Porque é uma dificuldade pra ela subir na Kombi, que é muito alta. Então, foi. Tem dois tijolinhos ali, mas eu não sei se eles... De qualquer coisa a gente leva eles. Mas eu não sei se eles... É vapor, né? É vapor, que chama? É vapor, né? É paver. É vapor. Então, é dois... Tem uns quero, quero assassino ali, mas tudo bem. Aqui, ó. Eu também tenho. Ou quero, quero, otário. Vem me pegar, então. Quero, 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 otário. Ah, tá. Olha aqui o tamanho. Tem umas pedras aqui. Mas também é redonda. Perigoso. É mais perigoso do que o coito. Vamos ver se a gente acha mais tijolinho, tá ligado? Daquele lá. Só pra fazer. Depois nós devolve. Nossa, quanta placa, velho. Que da hora. Imagina, pô, no quarto, essas placas. Nossa, eu vi isso. Se ele tivesse que ele tinha levado. Eu já, já levava. Ó, aqui tem umas madeiras, uns têpo de madeira. Têpo de madeira. Cara, nunca tinha vindo num negócio desse de pedágio parado. Assim, aqui pra trás. Legal, né? Podia levar madeira pra fazer a Kombi. Podia fazer um motorhome agora com a madeira. Eu também. É. Olha o radar. Olha o radar, viado. Que da hora. Pô, será que não dá um desse pra nós? Pra colocar em casa, pia? Será? Muito massa. Precisava de geladeira. Precisava só de um negócio, um tijolo, viado. Mas acho que é muito grudado, é. Vamos ver se tá. Meu Deus, juro por Deus, juro por Deus, tem um bicho aí. Juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Juro por Deus, eu pisei e saiu correndo alguma coisa. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus, saiu correndo. Eu tenho muito medo de bichos, cara. E era um bicho grande, juro por Deus. Não sei se era um rato, se era um esquilo, um coelho, sei lá. Nossa, eu me arrependi. Vamos embora daqui. Meu Deus, cara. Caguei nas calças, juro por Deus. Vamos pegar aqueles vapor lá mesmo. Vamos lá pegar o vapor. Peguei na calça. Nossa, feio. Você cagou mesmo? Peguei mesmo. Eu tô com um molhadinho na bundinha. Você ficou com um molho? Porque, vamos ver só se tem alguma coisa aqui mais fácil. Pia, que medo do bicho, juro por Deus. Eu quero filhote, ó. Será? Não era, senão tinha matado. É, senão tinha feito cunh, cunh. Mas vamos lá, não tem nada. Vamos ver se a gente... Não tinha feito, sabe como? É, o quê? Eu tinha feito cunh. Oh, deixa eu perguntar pra você. Se por acaso um quero-quero cruza com o pica-pau, como que é o nome do filhote? Eu acho que é o quero-pica, né? Quero-pica? Ou o que mais? Ou quero-pau, mano. Ou, mas se for um quero-quero, tipo... É... Se eu quiser usar o nome inteiro do quero-quero. Quero-quero-pau? Não, e o nome inteiro dos dois. Quero-quero-pica-pau. Isso. Ah, que droga. Que bosta, né, velho? Vamos, essa piada aqui é a terceira série. Cinco anos, gente. Ó, mas é, vamos pegar o tijolinho aqui, vamos. A gente foi ver se achava mais, mas não achou. Os vape. Os vape. Vamos lá, então. É grande? É grande, vai dar boa. Então é isso, família. A viagem tá sendo essa aí. E vamos ver a reação do Bial, que eu tô ansioso. Chegamos aqui em BC, bem o grau. E chegamos aqui, a casa tá vazia, viado. Chegamos aqui, o vinho tava saindo. Tipo, a gente viu ele lá na esquina, lá na frente, lá. Aquela piseira ali. Com a piseira dele, com a moto cabrita dele. Vou embora. E o Gia foi com ele. Chegamos aqui, entramos em casa, minha mãe tinha o controle. E não tem ninguém em casa. Só a Mel. Só a Mel. A Mel chorou altos quando a gente chegou de felicidade. Ela tava emocionada. Exatamente. Aí o que nós vamos fazer? Quebrou o vídeo, porque eu queria te levar no colo, assim, até lá, entendeu? O que eu tô pensando em fazer? Colocar você dentro do baú da cama do quarto do Vini e quando o Biel chegar, você fala, surpresa. O que você acha? Que cerveja. Pode ser? Eu tô por você, tá? Eu tô por você, tá, meu amigo? Tudo que você quiser, eu sou. Aham, tamo junto, tamo junto. E você? Tá por mim? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo que a gente esquece. Ele lá. Esquece ele lá, ele fica sem ar lá. Meu Deus do céu. E daí, ó, aí vamos correr então, porque o Biel, minha mãe falou que o Biel foi cortar o cabelo. Então, rapidinho, ele tá em casa, tá ligado? Então, é isso, família. Vamos começar a tirar as coisas do carro, já tira outras coisas, coloca embaixo da cama lá. Mas será que vai tá cheia a cama de coisa? Acho que não, né? Porque tem dois baú. Tem dois baús. Tem duas camas agora, velho. É, é. É, acho que tá de boa. Parece num hotel mesmo. Então, fechou, família. Então, vamos tirar as coisas aqui e daí o lagartão se esconde lá e os guri. Demorou, meu amigão? Bastante. Tá com fome, tá com fome, amor? Muita. Muita. O Biel acabou de mandar mensagem pra mim. Você vai pagar o lanche pro mundo? Vou pagar. Quer o lanche? Eu vou pagar. Vou pagar. Você pra mim também? Claro, né? Você, o dinheiro que você tem é meu, mané. Eu vou pagar. Mas eu pago o que você quiser. Com o seu dinheiro. Mamãe tá ali e a avó, a avó já foi dormir. A avó já foi dormir porque ela sai cansada. Tá cansada, exatamente. Mas enfim, ó, a gente levantou a cama aqui e deu pra ver que tem bastante itens. Tem bastante itens ali. É um biliche, né? É um mini biliche. Dá pra dormir. É um biliche. Dá pra dormir em cima ou embaixo. Enfim, uma ideia que eu tive. Mas, ó, pode ser que sabe. Então, aqui, ó, nós... Mentira, amo minha mãe. Não, pode ser, amo. Não vai fechar que tem um leão ali em cima. Então, lagartão, entra aqui. Tá, o Biel falou que tava vindo. Ele tava saindo do cabelo e tá vindo. Saindo do cabelo. Saindo do corte de cabelo. Aí você entra aqui. Vai quebrar isso aí, não? Será que vai quebrar? Pisa ali só pra ver se vai estralar. Rápido, rápido. Não, né? Pesa 30 quilos. Ah, é verdade. Você é mais leve que ele disse, mascar? É mesmo. Quantos quilos você pesa? 60. Ah, você pesa 10 a menos. 50. Mas você tem muito mais osso. 52. Você pesa mais osso. Acho que ele é mais leve. Porque você é magra, mas você é pesada. É. Acho que você é compacta. Então, vai. A embalada vaca. Vai, entra, entra. Pode entrar? Entra, logo. Entra aí. Fica aí. Fica aí que eu vou esperar o Biel chegar. Aí, você chega e quando ele... Você que horas ele levanta? Eu vou pedir pra ele levantar. Fala, Biel, tem um negócio dentro da cama do vinho lá pra você. É, eu sou homofóbico, mas não consigo ficar nesses lugares apertado. É claustro-homofóbico. Claustro-homofóbico. Isso, isso. Mas você não consegue mesmo? Tem homofobia? Então, eu vou fazer assim. É claustro-homofobia. É, claustro-homofobia. É, quando o Biel chegar, aí a gente baixa rapidinho. Pode ser? Então, tá bom. Eu vou esperar lá na frente, tá? E quando ele chegar... Aí, como que eu vou te comunicar? Que ele vai chegar. Deixa logo o que você dizer. Mas você não vai ficar com homofobia? Claustro-fobia? Pode. Tem certeza? Então, vai, vê se você morre muito, veja. Ai, juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus que eu tenho medo. Juro por Deus que eu tenho medo. Sério? O que a gente faz? Eu vou chegar lá na porta. Ah, eu peço quando o Biel... Ele vai chegar do quê? De moto. Quando o Biel chegar... A Letícia vai lá, você fica aqui na porta. Tá. Aí, eu vou... Ô, Biel. Você não fez isso. Nossa, oi! Tá bom, tá bom. Vamos então, porque ele foi cortar o cabelo aqui perto. Então, vamos esperar ele ali. Fih, eu tô com muito medo de fechar. Sem uma fechada. É, tá bom. Eu falei que eu tava com você. Mas aí, você não pode ter um presente pra ele ali. Eu vou falar que tem um presente. Aí, quando... Obrigado. Aí, eu venho... Exatamente, eu peço pra ele abrir. Entendeu? Então, vai, vai, senão ele vai chegar, porra. Vamos lá, vamos lá, devagarinho. Ó, tamo junto, hein. Deixa muito like, vamos lá. O Biel vai gostar da surpresa pra ele, Fih? Fih, assim, ó. Eu acho que vai. Você acha que vai? Eu gostei um pouco. Você gostou um pouco. Ele não era pra mim diretamente, tá ligado? Ele não ia ser o melhor amigo, né? É. E você, Fih? Mano, eles são best friends, né? São best friends forever, né? Acho que chegou. Amor, vai lá, vai lá, vai lá. Você acha que ele vai gostar da surpresa? Mano, ele vai adorar, Fih. Acho que sim, Fih. Eu, meu irmão. Mano, viado, eu acho que eles tinham um caso na escola. Eu acho que é tipo de namorico mesmo, sabe? Quando eles eram pequenos. Fih, chegou, chegou, chegou. Fih, chegou. Fih, chegou, chegou, chegou. O Biel de capacete, Fih. Ah, chegado. Olha o capacete dele, Fih. Mano, não tinha o capacete mais bonito pro Biel, não? O Biel, o capacete é muito feio, Fih. Juro por Deus. E aí? Cara, que saudade, hein, Fih? Tá bom? Tudo bem? Não tá? Tá gravando, né? Então, eu tô gravando um vídeo que eu fiz. Eu vou fazer uma surpresa pra você hoje, Fih. Juro por Deus, Fih. Juro por Deus. Você tá fazendo surpresa? O Biel vai gostar da surpresa? Feio. Biel, olha. É água? É água Sprite. Não, hoje? Não. Você vai adorar, Fih. Adorar, tô usando aqui. Biel, vai gostar da surpresa, Biel? Muito. Biel, é uma surpresa grande, Fih. Tá embaixo, dentro da cama do vinho, no baú da cama do vinho. É um presente. É um presente. Quem comprou? Eu trouxe pra você. Grande não é tanto, né? Mano, você vai gostar demais da surpresa, juro por Deus. Du, eu, ó, eu dou meu... O quê? Você comprou alguma coisa pra mim? Eu juro por... Não comprei. É um negócio que você vai curtir muito. Não é comprada. Tá vendo? Tô falando? Juro por Deus, juro por Deus. Só que fala baixo, não grita que eu vou estar pro quarto dormindo. Não é bicho, nada de suas perguntas. Não, não. Não é bicho, mano. Não, não é nada de bicho. É um bicho, mano. É tipo um bicho, mas não vai assustar. É um bicho peçonhento. Não é, né, viado? É assim, no maco. Acabou, cara, velho. Vamos lá, viado, vamos lá. Tá, tá no voo. Pô, você vai gostar, juro por Deus. Eu vou até fechar a porta que eu tô com medo até de se gritar, viado. De trofélicidade. Isso daqui, ó... Dá, dá, pode quebrar. Se for... Eu juro por Deus que não é. É grande, mas não é, tipo assim, o vinho falou que é um bicho. É tipo um bicho, mas não é. O que que é que você acha, amor? É um presente. Gabriel, tem que ser você, cara. Eu vou abrir. Abre, cara, tem que ser você. Mano, eu... Mano, é legal. É legal, juro por Deus. Você confia em mim? Vô. Ó, ó, eu juro por Deus que é legal pra caralho. Eu juro por Deus. Juro por Deus, velho. Eu acho melhor, na verdade, você abrir logo. É rápido, velho. Eu acho melhor você ir logo. Juro por Deus, que é meio perecível. Juro por Deus. Vai, abre. Abre logo. Juro por Deus, ó. Se for alguma coisa que eu vou te matar. Juro por Deus, pode me matar. Mas não grita, sério. Só não grita que a pessoa tá dormindo. Juro por Deus, abre logo, caralho. Vai acabar minha memória, abre logo. Juro por Deus, juro por Deus. Vai, juro por Deus, abre, caralho. Tô com medo. Abre, caralho. Juro por Deus, abre, caralho. Abre logo, caralho. Vai morrer o bicho. Vai, vai, vai. Caralho, o lagartão. Você tá me quebrando aqui. O que que tá fazendo aqui? Eu vi o por das caixas e me quebrou. O que que tá fazendo aqui, velho? É o lagartão, velho. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Como assim você trouxe ali? Trouxe o lagartão. Falei, lagartão, quer ir pra camburilar lá comigo, na moral? Os bandidos, meu Deus. O meu amor tava assim, ó. O meu amor, o jeito que tá, tá curto, ó. Eu tô, o cara encostou no meu amor. Caralho, bate aí, velho. Caralho, cara. Ficou feliz. Viu só? Você falou que ele ia... Ele tá demonstrando os sentimentos. Você viu? O Bial tá amadurecendo. Viu? Você falou que o Bial ia ficar bravo, velho? Ele quase quebrou, velho. Ele gostou dele, né? Não, não. Gostou, viu? Eu, 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 eu. Você viu, viu? Gostou? Como assim, velho? Olha o viado. Só vem. Só vem. Vai voltar quando? Deixa pra cacete aí. Eu tô correndo. Vai voltar quando, velho? Não sei, velho. Só deu sábado. Ok. Acho que sim. Amanhã? Ele falou que talvez tinha compromisso. Falei, só vamos lá dar um oi com o Bial, pai. Você vai voltar amanhã? Que merda, filho. Gostou, viado? E ele tá gravando um videão também. Tá gravando? Você gravar um vídeo? Tô zoando, tô zoando. Eu tava, agora o pai tá... Youtuber, né, filho? Youtuberzera. Mas é esse, então, filho, eu gostei. É presente pra você. É todo dia o senhor leva pro seu quarto. E por isso que o Vinícius falou que era um bicho peçonhento. Exatamente. Que é o lagartinho até aqui, mano. Mano, surpreendentemente, o Bial curtiu a ideia, cara. O Bial curtiu, o lagartão chegar, eu jurava, mano, eu jurava que ele não ia gostar. Eu jurava que ele ia falar, nossa, que bosta, senhora. Tipo, ele não ia ter reação, tá ligado? E o Bial, eu tô muito feliz, porque o Bial tá demonstrando sentimento. Então eu fico muito feliz, porque o Bial é meio friozão, tá ligado? O Bial é meio tipo, ah, não sei o que, Bial é meio... E agora ele tá demonstrando mais sentimentos, mano. Então isso é muito da hora. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado. Foi um vídeo muito louco, porque aconteceu algumas coisas. Aquele negócio na estrada lá me deixou bem mal. Falo pra vocês, me deixou bem mal. Mas chegar aqui, renovou as energias, renovou as coisas. E eu fiquei mais feliz. Então, Balneário Camboriú, estamos de volta. Chegamos e iremos gravar muito conteúdo pra vocês, tá bom? Família, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até amanhã. Tchau. Fui. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.